Vamos falar de expectativa de vendas. Os lojistas apostam que os itens eletrônicos serão os mais vendidos neste próximo Natal. Faltando três meses para o Natal, os comerciantes já estão otimistas com as vendas no fim do ano. Muitas lojas estão se preparando e fazendo pedidos para reforçar o estoque e não deixando o cliente sem opção. Os produtos eletrônicos são os itens que deverão ter mais saída. Aparelhos de celular, tablet, notebook e TV estão de fato na preferência dos brasileiros. Os lojistas devem encomendar eletrodomésticos e eletrônicos 15% a mais na comparação com o registrado em dezembro de 2011. Já estamos renovando toda a linha de eletrônicos, televisões de LCD, home teacher, DVD, câmeras digitais, tablets, notebooks e computadores. A gente já está com a linha renovada e uma linha nova, superior à linha anterior. Já estamos preparando o estoque da loja, depois já estamos armazenando produtos, esperando o cliente de final de ano. A boa notícia para o futuro autoconsumo é o pagamento do 13º salário para um grande número de trabalhadores. O aumento no quadro de pessoas com carteira assinada cresceu nos últimos meses e vai aquecer o consumo nas últimas semanas deste ano. O gerente de uma loja em Caratinga explica quais produtos devem ser os mais vendidos. Os consumidores procuram tecnologia com baixo custo. Os produtos que devem sair mais primeiramente a LCD e a televisão de LED, depois celulares, máquinas digitais e computadores, notebooks e desktops. Mesmo com tantos meses de antecedência, não são apenas os lojistas que estão pensando no faturamento no fim do ano. O consumidor também já planeja como gastar o 13º salário. Estamos preparando o estoque e o cliente também já está vindo da loja, fazendo orçamento, se programando já para esta época de final de ano, onde o consumo é maior nesses dois meses finais do ano.